O corpo de Henrique Augusto Izeque Rosendo foi velado em um cemitério às margens da GO020 em Goiânia. O psicólogo tinha 29 anos e foi assassinado no começo da noite desta segunda-feira, ao atravessar o Parque Multirama no centro de Goiânia. O Henrique Augusto morava próximo aqui do Parque Multirama, no setor Vila Nova. Ele não tinha o hábito de passar aqui por essa região, mas no começo da noite, da segunda-feira, ele decidiu colocar um pince e passou por aqui, onde não tinha o hábito e nem conhecia a região. Segundo testemunhas, Henrique teria entrado aqui no parque com um fone de ouvido e mexendo ao celular. Isso pode ter chamado a atenção do criminoso, que de uma vez se aproximou da vítima e cometeu assalto. Henrique, no momento em que foi abordado, a própria polícia acredita que ele pode ter reagido. A própria família, a mãe do jovem, disse que ele tinha o hábito de reagir. E essa não teria sido a primeira vez que Henrique esboçava uma reação diante de um assalto. Ele era um menino calmo, mas nesses momentos de adrenalina, ele reagia. Ele reagiu quando ele foi estudante na escola militar, ele foi assaltado, roubaram o relógio dele. Ele reagiu dentro de um ônibus, quando ele foi assaltado com 18 anos, ele estava indo para o emprego. Tentaram roubar o celular dele e ele reagiu, bateu nas pessoas e dessa vez aconteceu essa fatalidade. A poucos metros de onde tudo teria acontecido, onde o Henrique teria sido esfaqueado, fica uma base da Guarda Civil Metropolitana. E foi justamente ali que uma pessoa que passava aqui pelo local encontrou ajuda. Essa pessoa não quis se identificar, mas disse que passava aqui também pelo meio do parque, quando encontrou o Henrique ensanguentado pedindo socorro. Essa pessoa rapidamente já correu até ali na base da GCM para pedir ajuda. Antes, ele disse inclusive que já havia ligado para o SAMU. O pessoal da Guarda inclusive chegou a gravar um vídeo mostrando o desespero dessa pessoa que pedia ajuda para o Henrique, que como eu disse, estava no chão precisando de socorro. Eu cheguei e liguei para o poveiro, agora eu estou voltando para ficar perto, estou ligando para a mãe dele que ele mandou. Ah, você conhece o rapaz lá? Não, não conheço não, estou vindo de passagem. Ah, entendi. Ele estava saindo da mata pedindo socorro e caiu perto de mim, está com duas portas muito grandes, as portas de impacto, está sempre bem. O que chama a atenção inclusive da própria família é o fato do Henrique ter escolhido esse trajeto para fazer. O local é bastante erma, abandonado, quase não tem ninguém, principalmente à noite, onde a iluminação aqui não é favorável. Agora mesmo, durante essa reportagem, a gente percebe que não há quase ninguém. O local também não tem câmeras de segurança e quando o crime aconteceu, não tinha ninguém por aqui. No início, a mãe achou que era um trote, mas depois percebeu que o filho estava em apuros. Eu inicialmente achei que era um trote, falando com meu filho do chão, pedindo para me ligar e pedindo para eu buscá-lo. E eu acreditei e fui atrás, com meu carro, para chegar para acudir meu filho, mas não deu tempo. Muitas pessoas decidem não passar por aqui porque sabem do perigo que se esconde no meio dessa mata. O número de usuários de entorpecentes aqui no centro da capital é grande. E é nesses pontos, como matas fechadas, que eles acabam escolhendo os lugares para usar o entorpecente e também esperando de repente uma possível vítima que passe por aqui. O Henrique, talvez por ingenuidade ou não ter noção do perigo que era passar aqui no começo da noite, decidiu fazer esse caminho. Seria o último da sua vida. O Conselho Regional de Psicologia emitiu uma nota lamentando a morte de Henrique. A polícia agora trabalha para identificar quem teria atacado o psicólogo. Keila espera que o criminoso seja encontrado e pague pela morte do filho dela. Eu espero, sim, que seja feita a justiça. Eu sei que essas pessoas encontradas não vão trazer meu filho de volta, mas se a pessoa não tem uma boa índole, ela tem que pagar pelo que fez. Então tem que estar presa, enfim, ter a justiça mesmo dos homens, porque a justiça de Deus a gente sabe que vai chegar em breve.